E aí galera, vamos pra mais um vídeo do canal, essa eu vou trazer aqui no modo Snipe aqui galera Com essa Snipe maravilhosa que é a Tectlite Militar, eu falei pra vocês que ia trazer com ela também Eu gravei uma Destru, não sei qual vídeo vai sair primeiro Então fica ligado no canal pra não tá perdendo os vídeos Vamos que vamos, trouxe na Tutoré, que é um mapa diferente né, variando o canal também Pra não ser sempre a Burn e tal, só para o VHZ, para o menino cliente Pra todos vocês que estão me acompanhando agora nessa gameplay, para a Ellen Simile E vamos que vamos galera, vamos que vamos que tá animado Meus vídeos por dia no mínimo, meu irmão Meu amigo antes de sair de casa, eu comi pra caralho Comi pra caralho, comi uma bolacha, uma bolacha Maria e um Yohut Vamos lá minha flã, pega aqui ó Ih, não vi ninguém, aí dá medo hein Quando você entra na gameplay, você não vê ninguém Esse cara deve tá em cima de lá, cadê esses caras velho? O cara ali ó Aí deu bom hein galera, fui tecado Opa Para de piscar Vem Ah mano, esse jogo aqui não deveria ser ficado tanto tempo piscando não Pisca, 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 pisca Pô Cadê? Eu sou loucão filho, eu vou aqui mesmo Ah né, tem medo não Ai Caramba Ah mano, quer saber de uma coisa velho? Eu vou subir velho, cadê? Vamos aqui em cima, vamos dar um rolê aqui em cima Que ali embaixo tá muito contubado Tá cara Pra mim não Vai Rapaz Rapaz Ou eu tô ficando cego ou esses caras tão se escondendo demais Que eu não tô conseguindo ver direito velho Pelo amor de Deus cara O que tá acontecendo velho Não vejo quase ninguém no mapa velho Olha isso Vem, vem, vem Agora tá melhorando hein velho Boa, até que fim né galera Nossa, que cesse lindo Nossa, gastão Vamos sair também TK o cara ali velho Pelo amor de Deus TK o cara ali galera Pelo amor de Deus Tem sim o menino cliente Cara, o snap é uma parada que você joga mais concentrado Tá ligado? Quando você joga mais concentrado Você consegue É Tem um rendimento melhor Bora amigão Dá cara aí vai Meu Deus do céu cara O que tá acontecendo com esses caras na gameplay aqui Ninguém quer dar cara mano É um mais campe que o outro velho Eu vou avançar também que eu sou maluco mesmo Eu sou doido mesmo Já falei que eu sou doido mesmo Bora avançar aqui vai Vai, vai, vai pegando aí Vai, sai daí, vai Nossa menino Não me dá HS assim não mano Eu vou passar na barra dos caras Quem confia? Vou passar na barra dos caras Eu vou subir lá pelas costas deles Se liga hein Quem confia galera? Quem confia bota a hashtag confia hein Por que esses caras estão me dando HS velho? Que porra é essa? Moleque me dá mais um HS Ele é cheatado Capo de amigo Quem confiou confiou né galera Quem confiou? Confiou Quem não confiou? Perdeu Pc shot Quem confiou? Que isso que esse cara tá atirando mano Esse moleque tá cheatado cara Desliga Essa merda Seu merda O cara tá cheatado cara Ele tá atirando Sem mirar Sem nada mano Moleque retardado velho Caralho velho Dá pra perceber Quando o cara tá cheatado velho Ele não errou nenhum tiro em mim As três vezes As duas vezes ele deu HS Tá ligado? E tipo Ele tá atirando bem assim ó Ó assim ó Ele tá atirando assim ó Tá ligado? Como ele tá de hack Esse merda aí Outro pc shot Dois pc shots Na minha gameplay Parece um retardado desse Pra detragar velho Se ele se toca agora Mano Porra Eu tava até gabando cara Na minha gameplay Quase eu não achei hack Tá ligado velho Mas no jogo Você que joga aí Não tá também suave mano Pô O jogo tá da hora De se divertir mano Vai treinar velho Vai criar braço retardado Para de estragar o jogo né galera Manda uma mensagem Pra esse cara aí galera Pelo amor de Deus velho O que você tem a falar Pra ele aí velho Olha lá ó Pô da hora Brincar mano Se divertir velho Fica usando hack Não usa isso não meu amigo Se divirta pô Seja honesto na vida Tá cheatando no joguinho Vai fazer mais o que na vida Porra nenhuma Olha lá Parou de matar o retardado Viu Fuguei ele Por isso que eu vi Que ele tinha me dado 2 HS Eu reparei no jeito Que ele tava atirando Cara Nem se movimenta Nem nada Tá ligado Vem Cega mesmo É isso aí Não 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 Ah não é Carreguei velho Me estressou Cara Nossa Pelo amor de Deus né velho Dois PC shots Hein galera É apare... Vou passar pra barra dos caras Agora Quero nem saber Vou subir aqui velho Não né Tem Morreu pro chefe Chefe Pô Chefe é chefe Né pai Tá ligado Ó vai Vou com tudo Vou com tudo Foi Passei mesmo aqui ó Peguei aqui também Já Peguei aqui também Já Uh nené Recarreguei cara Que que eu tô fazendo Mano Tô mancado velho Ah meu amigo Chegou aqui Dá trabalho hein galera Tá perdido hein meu Dá o hacker lá Desligou em mim Viu Viu como é que é galera Viu xinguei ele ali já ó Já dá tempo de você mudar cara Dá tempo mano Para de usar isso hoje mano Tá ligado Pô Tanta gente querendo gravar comigo aí velho Tanta gente querendo É... Curtir o canal Tá E você entra aí pra estragar a brincadeira Usar hack mano Se toca moleque Qual a opinião de vocês galera Sobre hack velho Vem... Vem... Vem aqui também, velho. Vem aqui também, velho. Amigão não veio, velho. Amigão não veio, velho. Amigão não veio, clã. Aqui, ó. Vai, abre aí. Vai. Boa. Vem. Abre, abre. Abre, abre. Boa. Abre, abre. Boa. Isso, flecha mesmo. Vem. Boa. Da cara aí. Nossa, que HS, velho. Nossa, eu tirei no meio da smoke e pegou, velho. Vamo subir aqui, galera. Vamo subir, vamo subir na 2 torres. Cara, olha o meu frag, velho. Tô 40, filho. Ainda tem 60 kills. Ai, 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 hein, galera. Esse mapa aqui é difícil matar muito, já perceberam? É um mapa que a galera não mata muito, cara. É difícil matar muito. Ele é muito fechadinho, velho. Não é um mapa aberto pra sniper, tá ligado? Você tem que ser ágil, né? Você tem que ser ágil aqui, ó. Ah, se eu passo por ali, velho, ó. Mano, a melhor coisa desse mapa, a melhor estratégia é você conseguir passar pra lá, mano. Você que sabe, tipo, dar KS de perto, velho, já era, filho. Só um sucesso. Vem. Ó. Opa. Opa, dá um olézinho aqui, ó. Dá um olézinho aqui, ó. Ah, errei. Esses dois tiros não podiam errar, velho. Ah, errei. É o cara ali, velho. Ah, errei. Vem, 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 vem. Vem, galera. Vem, galera Tiquei, velho Fui tecado, quer dizer Aqui, ó Vem Opa Ah, eu também fiquei que nem um tanso ali, né, galera Desliga aí, né Opa Já tô com 51, hein, galera Bora Vem, v2 Vontade regressiva pra 60, hein 53 Ah Caramba 54 55 Vamos, tamo chegando, clã Tamo chegando, hein Tamo chegando, hein 56 Cadê? Cadê, amigão? 57 HS Vem, vem aqui, ó Bora Galera, não dá cara por nada, filho Que isso Nossa 58 aí, um QS boladão 59 59 Que vai ser o número 60, galera Bora gravar o nick dele É o New Black Foi o número 60, galera New Black foi o número 60 aí da gameplay Não, tá piscando, tá piscando, tá piscando 61 61 Eita 62 62 62 Ah, né Tenta aprender com o tatou, mano E aí 63 64 65 66 65 66 Eita bagaça 67 68 Mano, essa sniper é muito boa pra dar QS, cara Olha isso, velho Que absurdo Quero chegar a 70 agora 69 Ai, eu vou dar uma facada Desculpa, galera Me perdoem Não Eu fui querer ser sujo É meu É meu É meu 70 Caramba, velho Quase que não chega, velho Que isso Logo no padrão 70 aí na 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 arminha Galera, então Como eu falei pra vocês, velho Não usem hack Sejam honestos, beleza Galera, não esquece de deixar seu like no vídeo Se você gostou, beleza É O cara lá, ó Ele até desligou o hack Ficou com vergonha Ficou com vergonha, né, velho Para com isso, mano Pô, se você tem que adebar Você vai levantando devagar Você não tem que ficar usando hack, beleza Então não use hack, galera Quem apoia Quem não apoia hack Curte no vídeo Beleza Deixe seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Quem gostou dessa gameplay também Comenta aí, beleza Deixa uma dica aí, velho Conversa aí com os caras aí, tá ligado, mano Não use hack Quem já usou Eu sei que tem muita gente Que já parou Por causa que viu meus vídeos Eu fico muito feliz É nóis, galera Muito obrigado por me assistir Até o próximo vídeo E fui